Falta bem pouquinho pra daqui a pouco. Bem pouquinho pra daqui a pouco. Uma mulher ficou presa às ferragues após cair de uma ribanceira, quando se moveu em um acidente com três veículos no Colinas do Sul. Gabriela Lima conta os detalhes pra gente agora. Pois não, Gabi? Um acidente foi registrado na noite do sábado, aqui nessa ladeira que liga os bairros Colinas do Sul e João Paulo II. É bem próximo aqui do acesso à perimetral. A gente vai caminhar aqui pra mostrar pra vocês bem o local onde aconteceu esse acidente. Dois veículos, eles vinham aqui no mesmo sentido, aqui da ladeira, quando colidiram um com o outro. E um dos veículos, esse Ford Fiesta cor prata que você vê aí nas imagens, ele capotou e acabou caindo nessa ribanceira. Vocês observam aí a situação, a posição que o veículo ficou caído aqui. Teve bastante danos o veículo, mas o mais grave foi a condutora que ficou dentro do veículo, ela ficou presa nas ferragens. E aí o corpo de bombeiros foi acionado para socorrê-la, foi feito todo o trabalho aqui para retirá-la, o resgate dela retirá-la aqui do local. Ela foi socorrida para o Hospital de Emergência e Trauma. Andréa Vitor da Silva, de 43 anos, que é a vítima, né, que estava presa nas ferragens. Ela foi socorrida por volta das 10h40 da noite, foi levada até o Hospital de Emergência e Trauma, passou por todos os procedimentos, por todos os exames, porque ela apresentava fortes dores nas costas quando saiu daqui do local do acidente. E ela foi conduzida, passou a noite no hospital em observação. Na manhã deste domingo, ela recebeu alta por volta das 6h20 da manhã. Felizmente, ela já se recupera, ela já voltou para a casa dela, apresentava apenas essas dores nas costas e essas escoriações. Então, foi uma felicidade para ela realmente estar bem, não ter tido nada mais grave. E a gente alerta os motoristas que passam aqui por essa ladeira, que, de fato, é um local perigoso, é um local que, se você observar bem essa ladeira, é um local que, às vezes, as pessoas aceleram muito por aqui. Então, é propício, de fato, à acidência. A gente está bem no local aqui, onde apresenta essa curva. E, de fato, é um local onde os motociclistas, motoristas, todos que trafegam aqui por esse local realmente precisam ter mais atenção, mais cuidados, porque em trechos como esse, de fato, a probabilidade de acontecer acidentes é grande, né? Felizmente, a Andréia está bem, está em casa. Foi só o susto, mas fica esse alerta para todos os motoristas. Com imagens de Ulisses Ferreira e Gabriela Lima para a TV Arapuã. Mais um acidente envolvendo Ribanceira, né? Mulher ficou presa às ferragens. É o cuidado que nós devemos ter, principalmente, quando estamos em rodovias. Tem muita rodovia acidentada no interior do estado. As rodovias que cortam o nosso estado com muitas curvas. Você vai na BR daqui para a Campina, tem muita curva com muita Ribanceira. Você que saiu da pista, qualquer cuidado, qualquer deslize, na verdade, você vai parar lá embaixo na Ribanceira. E aí, quando você cai na Ribanceira, há um perigo muito grande, porque tem um buraco, muitas vezes. Inclusive, nesse mesmo local, aconteceu um acidente. Tem um esgoto que está causando muito transtorno para os moradores que passam pela via. Acompanhe os detalhes.